A ressonância magnética é um exame bastante preciso, que possibilita a obtenção de imagens em alta resolução e o detalhamento de estruturas anatômicas do corpo humano inteiro. Isso possibilita o diagnóstico e acompanhamento de diversas doenças. Basicamente, o procedimento utiliza um campo magnético, ondas de radiofrequência e um software. Esse procedimento não é invasivo e não utiliza radiação ionizante. Tecnicamente falando, a ressonância magnética causa um rápido alinhamento e desalinhamento dos prótons de hidrogênio que existem no nosso organismo. Por meio de uma bobina, que é posicionada sobre a área do corpo a ser analisada, ela emite ondas de radiofrequência que desalinham os prótons e obtêm imagens a serem analisadas. Quando o campo de radiofrequência é desligado, os prótons voltam a se alinhar com o campo magnético e é nesse processo que eles liberam a energia que é captada por sensores da máquina de ressonância. E é aí que os softwares entram. Eles vão coletar essas informações e traduzi-las em imagens. Bom dia, meu nome é Luiz Gonzaga Filho, eu somente como radiologista e a minha área de interesse é neurobiologia. Eu trabalho aqui no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, já há 19 anos, como persecutor, e trabalho basicamente com tomografia e pressionância. Hoje nós vamos comentar um pouco a respeito da pressionância. A pressionância magnética tem uma curiosidade muito superior aos outros métodos, principalmente com tomografia, em relação a doenças neurológicas. Então, tirando as doenças de urgência, a PC e trauma, que são presos vivos às vezes só pela tomografia, as outras doenças todas são necessárias no estudo de ressonância magnética. A ressonância é um método razoavelmente novo, ele surgiu na década de 80, foi se disseminando a partir da segunda metade, foi na década de 80, e o aparelho que faz exames do corpo todo, mas a nossa área de intervenção é realmente a área do cérebro. Com relação a vantagens do exame, uma capacidade de detectar doenças muito superior à da tomografia, quando a gente fala de panenquimacea legal, de incidus pones, e com uma capacidade muito grande de demonstrar alterações nas estruturas adiçaçantes, tanto da parte fóssia, quanto da parte de líquor, então é um exame bastante magnético. A ressonância magnética é um exame demorado, porque é preciso capturar imagens detalhadas de diferentes ângulos do corpo. E para capturar essas imagens, demanda um tempo até que elas sejam adquiridas e processadas, o que pode prolongar a duração do exame. E como dito anteriormente, é preciso que o paciente fique imóvel na máquina, para que as imagens não saiam borradas. Então, se aquele paciente tem alguma condição que o cause dor, desconforto, ou alguma outra condição clínica que o impeça de ficar imóvel, pode ser que o exame demore mais ainda, porque vai ser preciso repetir as imagens, ou até mesmo fazer elas de forma mais lenta, para que tudo dê certo e as imagens saiam com qualidade. Então, dependendo da complexidade do exame, pode ser que o paciente precise ficar dentro da máquina imóvel por até uma hora. A desvantagem da ressonância é um exame demorado, um exame que é feito por partes, por parigotis, e dependendo da região a ser examinada, demora entre 20 a 40 minutos ou até mais. E depende muito do paciente. Então, o paciente tem que ficar imóvel durante todo o momento do exame. O paciente que está ligado a equipamentos eletroeletrônicos, esses equipamentos, eles não podem entrar na sala de ressonância, porque dentro da sala de ressonância é um campo magnético muito forte. Então, nada de metal pode entrar lá dentro, nenhum equipamento eletroeletrônico também. Então, pacientes monitorados, pacientes instáveis, não podem fazer o exame. Para pacientes que não colaboram, as imagens ficam muito deformadas, são muito artefatos, e que impedem uma adequada avaliação daquela região a ser examinada. Então, essa é uma desvantagem da ressonância e uma vantagem dos outros métodos, por exemplo, a cronografia, que é um exame muito rápido, feito em questão de segundos da parte do sistema nervoso. Durante a realização da ressonância, o paciente ficará sozinho no tubo da máquina que realiza o exame, o que, somado ao som alto que a máquina produz, pode desencadear a crise de ansiedade e de pânico. Além disso, em pacientes com dores fortes ou politraumatizados, pode-se fazer necessário o uso de sedatina. O paciente, geralmente, fica sozinho dentro da sala de ressonância, a não ser que seja menor ou criança, e aí nós permitimos que o acompanhante ou o responsável fique do lado do paciente, fique próximo ao aparelho durante o exame. Mas pacientes adultos orientados, geralmente, ficam sozinhos. Esses pacientes, eles são monitorados através de uma janela entre o técnico e o aparelho, então esses pacientes são observados a todo momento, e o paciente fica com um dispositivo na mão. Esse dispositivo pode ser apertado a todo momento, a hora que o paciente não estiver se sentindo bem, a hora que precisamos se comunicar com o técnico. E também existe um microfone, tanto para o técnico quanto para o paciente. Então, qualquer coisa que o paciente falar, ou o técnico, ambos se escutam. Então, apesar de a gente não estar presente dentro da sala, nós estamos sempre monitorando esse paciente. Esse é um problema maior no caso das crianças, por isso que muitas das vezes, crianças abaixo de 5 anos, elas devem ser feitas o exame com anestesia, e aí o anestesista fica dentro da sala acompanhando o paciente a todo momento. O paciente, claro, vai estar acertado, não vai estar vendo o que está acontecendo, mas é uma chance da gente conseguir fazer exames desse tipo de paciente, ou em pacientes adultos que não colaborem, não estejam orientados. Nesse contexto, entra em cena a inteligência artificial. Algoritmos avançados de aprendizado de máquina estão sendo aplicados para otimizar a realização de ressonâncias magnéticas. Esses algoritmos são treinados em grandes volumes de dados de imagem, chamados de deep learning, que permitem que a inteligência artificial aprenda a identificar padrões e características importantes dos exames de ressonância magnética. Na ressonância magnética tradicional, o magnetismo é utilizado para coletar dados dos átomos da região a ser analisada. Esses dados coletados são transferidos para um software que os transforma em pixels, que são os pequenos pontinhos coloridos que visualizamos na tela. Já com o uso da inteligência artificial, ela entra no meio do caminho, fazendo com que esses dados, obtidos por meio desses átomos, sejam transformados em imagens completas, precisando de menos informação. O uso da inteligência artificial para realizar a ação de uma ressonância magnética mais rápida, ela traz inúmeros benefícios. O primeiro deles que a gente pode citar é que o paciente vai se sentir menos confortável no exame, porque ele vai ficar um menor tempo dentro do tubo de ressonância. Além disso, os atendimentos hospitalares podem ser ampliados e o uso da ressonância também pode ser ampliado em outras práticas, como em situações de emergência, por exemplo. Esses benefícios, eles contribuem para um atendimento médico mais ágil, preciso e mais satisfatório para os pacientes. Então, a nossa vontade é que um dia a ressonância seja igual à tomografia, rápida que igual à tomografia. Mas tanta tecnologia assim está disponível? Sim e não. Apesar de existirem avanços e sistemas específicos que tornam a ressonância mais rápida com a utilização da inteligência artificial, essas ferramentas ainda não são amplamente implementadas. Mas, de acordo com os próprios criadores, isso é uma questão de tempo, porque ainda demandam algumas regulações que tornariam isso possível. Até lá, a gente fica no aguardo.